É Vida e Saúde começando! Que bom que você tá aqui ligadinho junto com a gente na Novo Tempo, agora pra assistir o programa Vida e Saúde. Eu tenho certeza que você também quer aprender a como cuidar melhor da sua saúde, da saúde da sua família. Aqui a gente aprende aspectos pra cuidar da saúde física, mental e até espiritual. Então é muito bom ter você aqui junto com a gente. Tá bom? Continue por aí. No programa de hoje a gente vai falar sobre doença celíaca. O que será essa doença? Como que a gente pode identificar os sintomas? Daqui a pouco a gente vai ter uma especialista que vai ajudar a gente nesse assunto. No Claramente, o doutor César fala sobre jogos eletrônicos, quando o hobby se torna um vício. Um assunto muito importante pra gente analisar por aqui também. E na receita vai ter um bolo gelado de abacaxi e coco e eu vou ter aqui a companhia da chefe Arlete. Ai, que delícia! Não perde não! Mas você sabe que antes da gente começar o programa, de fazer toda essa produção, a gente gosta aqui de trazer uma reflexão. Eu trago aqui essa reflexão de Milton Andrade, uma meditação jovem. E no versinho de hoje... Boas e más notícias, não temerás más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Esse versinho tá em Salmo 112, 7. Sabe quando alguém chega com alguma notícia ruim, ou quando você não tá esperando algo que aconteça? É ruim, né? Às vezes a gente fica meio abalado, fica preocupado. Mas aqui fala que se você estiver confiante, tiver a sua fé firme no Senhor, você não precisa temer. Ele tá junto com você, é só entregar seu coração a Ele, ter fé que tudo vai dar certo. Combinado? Fica aqui com a gente, Vida e Saúde tá só começando, tem muita coisa boa pra você aprender. Até já! Agora sim, foi rapidinho, né? Já estamos aqui de volta com Vida e Saúde. E a nossa especialista também já está por aqui pra tirar nossas dúvidas sobre esse tema, doença celíaca. Vem pra cá, Amanda. Doutora Amanda Machado, tudo bem? Oi, joia. Que alegria ter você aqui junto com a gente mais uma vez, viu? Ai, eu amo. Obrigada pelo convite. Primeira vez comigo, né? Já veio outras vezes com a Teru, mas eu tô muito feliz de te receber por aqui também. Ai, por mim é sempre um grande prazer. Eu adoro estar aqui com vocês. Legal. Amanda, agora, essa questão da doença celíaca, né? A gente vê aí uma modinha, muita gente tirando o trigo da dieta. Até que ponto seria indicado isso ou não? Primeiro, vamos só reforçar pro pessoal o que seria a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, ela ataca quando a pessoa celíaca, ele consome o glúten, o glúten, ele entra no organismo dessa pessoa e o seu sistema autoimune, ele ataca como se fosse um patógeno, uma doença. Com isso, cria uma inflamação no intestino, causando diversos sintomas que causam complicação pra vida desse paciente. Pois a doença celíaca, ela é crônica. Então, o fundamento maior pro entendimento do celíaco é o tratamento da epitália intestinal e a diminuição e também a exclusão do glúten. Agora, essa doença celíaca, doutora, ela é hereditária, genética, ou é devido a gente consumir em excesso alimentos que contenham glúten? O que que seria? Tem vários fatores, tem vários fatores. Eu, por exemplo, um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, né? Foi no ano passado, recebi uma paciente com uma falsa diagnóstico celíaco. Olha! Porque ela fez o consumo em excesso por um período de certos nutrientes que consumiam, que tinham glúten, e isso atrapalhou, prejudicou a epitália intestinal dela. Aí deu o diagnóstico de falso celíaco, graças a Deus, ela já retornou, já tá toda organizada no intestino dela. Mas há vários fatores para, coadjuvantes, não sendo só fator individual, pode ser pelo DNA, pode ser pelo período da vida como a pessoa se tratou aí no seu intestino, pode adquirir aí com o passar do tempo, sim. Agora, seria uma proteína? Onde que a gente encontra isso? O glúten é uma proteína vegetal, ela é presente naturalmente nos cereais. A aveia em si, na composição química dela, ela não tem o glúten. Porém, dependendo da plantação, pode haver uma contaminação cruzada. Com isso, ela pode ser contaminada com glúten e pode prejudicar o celíaco. Na cevada tem, no trigo super presente, malte tem, aveia por contaminação cruzada. E a gente até vê, às vezes, nas embalagens, às vezes você compra lá uma aveia, mas fala, pode conter glúten, seria por conta disso? Sim. Em um outro programa, a gente falou sobre a aveia. A aveia, ela é uma erva daninha, então ela nasce em certos campos. Se for em campo de arroz, ela vai ser naturalmente sem glúten. Se ela nascer em campo de trigo, ela vai ser automaticamente contaminada pelo trigo, com glúten. Então, a indústria tem por obrigação afirmar a embalagem se ela foi contaminada ou não. Qual que é a procedência dessa aveia para permanecer ali na proteção do celíaco. Entendi. Agora, doutora Amanda, tem alergia alimentar, intolerância ou a doença celíaca? A gente vai aqui agora, nessa dinâmica, identificar quais seriam os sintomas da doença celíaca. Você me ajuda? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui com esse croissant, que tem muito trigo, né? Sim. Naturalmente está presente os grãos, porém pães, massas, macarrão, enfim, os bolos contêm glúten com certeza. O glúten é uma rede que faz a formação daquele gás dentro das massas para ver a fermentação. Então, ela fica ali prendendo e ela também é responsável pela elasticidade do pão. Então, você pega aquele pão bem fofinho, ele é cheio de glúten. E é bem presente. E para o celíaco, esse glúten é convertido como se fosse uma cola dentro do intestino. E ele acaba prejudicando a epitelio intestinal, acabando com as microvilosidades do intestino. O que causaria, então, essas lesões nas paredes intestinais. Exato. O nosso intestino, ele tem umas vilosidades para aumentar a proporção de absorção de nutrientes. Os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Então, essas vilosidades, elas acabam sendo limpas e fica liso o epitelio intestinal e com isso provoca uma inflamação, que é onde vem essas lesões nas paredes do intestino. E a gente identifica isso só com o exame? Tem um exame de amostra, do pedacinho do intestino, né? Uma biópsia, que ele já vai apontar exatamente qual é o grau do celíaco e também qual é o grau da inflamação. Olha só. Por isso que é bom procurar ajuda médica, né? É necessária. Não ficar... O glúten porque sou celíaco ou sou intolerante. Tem que ter o diagnóstico médico para ajudar, né, doutora? Sempre. É o mais adequado. Vamos ver outros sintomas. Isso aqui é muito comum. Sensação de estufamento da barriga. Acontece. Né? Voltamos àquela história, né? O glúten, ele entra no nosso intestino e ele fica uma formação como se fosse cola. Para o celíaco, em uma parede intestinal lisa, gruda e começa a segurar outras fermentações de outros compostos do nosso intestino. E com isso estufa, causa dores, gases, dá uma sensação de cólica também, porque aquele gás preso ali é muito incômodo, é muito incômodo. É um desconforto mesmo. É um super desconforto. O celíaco, infelizmente, sofre muito quando está com as lesões de maior tamanho ali no intestino. Ai, gente. Olha só, vamos aqui para outro sintoma para a gente tentar identificar. Prisão de ventre ou diarreia. Olha, o extremo, um ou outro, é isso mesmo? Exatamente. Ou é a prisão de ventre, que é onde causa também a sensação de estufamento, não fica só pelos gases, mas também sim pela quantidade de bolo fecal preso ali no intestino. Ou a diarreia, né? Quando acaba tendo aquele quadro intermitente ali diarreico. E é uma condição também que, no caso, tanto da diarreia quanto a prisão de ventre, é prejudicada a absorção dos nutrientes e a pessoa acaba ficando subnutrida, às vezes até desnutrida. Ai, que judiação, né? Tem muitos fatores, assim, que são bem desconfortantes para esse paciente. Olha só, mais um aqui, dores, que você já até comentou, dores ou inchaços abdominais devido a esses gases, então. E também da prisão de ventre. Sim. Acontece. A inflamação, ela é intensa, as dores, as cólicas são intensas e, com isso, o inchaço vem, o incômodo é constante. Celíaco é uma doença, né? A crônica. E, às vezes, a pessoa vai, já que na farmácia tem vários disponíveis, né? Usa lá uma medicação para ajudar a limpar o intestino, a aliviar, e pode ser até prejudicial, né? Ficar usando sem saber mesmo o real motivo. É prejudicial. Na verdade, é prejudicial. Deve-se procurar mesmo um gastroenterologista para ter o adequado diagnóstico, com isso um nutricionista, para entrar já com o protocolo nutricional ou a dieta alimentar adequada sem glúten, e ter todo o suporte em casa também que define para não haver a contaminação cruzada dentro de casa, né? Olha, até isso, né? Então, se tem outra pessoa em casa que pode comer, tem que ficar atento a essas questões de misturar, usar a mesma panela, isso também pode interferir? Muito. A contaminação cruzada, como eu falei na história da aveia, pode acontecer desde o plantio, mas em casa, quem produz o alimento, os utensílios domésticos, até o óleo de fritura. Se você fritar, por exemplo, um pastel que contém glúten e utilizar o mesmo óleo para um celíaco, você vai estar contaminando até pelo óleo de fritura. Pela fritura. Pelo pano de prato. Gente, é super sensível mesmo, tem que identificar. É super sensível e a cozinha de um celíaco não deve haver esses fatores contaminantes. Não, vamos ficar atentos aí. Olha aqui, outro fator, capacidade de absorção de nutrientes reduzidas, que tem a ver também com essa questão intestinal, né? Sim, como eu havia dito, né? O nosso intestino tem as microvilosidades. Por exemplo, a base do intestino e várias vilosidades que ele aumenta o poder de absorção de nutrientes para o nosso corpo haver maior nutrição durante a digestão. Quando há as lesões, essas microvilosidades, elas são afetadas, elas são retiradas e fica só a parede lisa, diminuindo o processo de absorção. Aí, quando há a lesão, além da inflamação, é praticamente nula a parte que está inflamada para absorver nutrientes. Com essa capacidade de absorção de nutrientes reduzidas, infelizmente o paciente pode ter um quadro de emagrecimento, subnutrição, às vezes a desnutrição. São fatores, assim, que prejudicam muito o celíaco. Qualidade de vida, né? Diminui demais. Olha só aqui, esse pãozinho, mal funcionamento do intestino, que também está associado, né? Tudo interligado, né, doutora? Tudo interligado. E deixa eu já puxar esse aqui. Não, esse aqui não, ó. Esse não puxa? Esse não. Agora, doutora, algumas pessoas podem ser celíacas sem apresentar nenhum desses sintomas? Pode sim. E como que vai identificar, então? Olha, tem muitas pessoas que são celíacas e ainda não sabem que são. Com o passar do tempo consumindo glúten, se a parte do intestino afetado for a parte do intestino que apresentar esses sintomas, automaticamente ele já vai ficar atento para entender que está com algum problema intestinal e vir a buscar o diagnóstico tardíaco, tardíaco, da doença celíaca. Mas, infelizmente, nós temos uma população enorme que não sabe que é celíaco, que não apresenta ainda essas, ainda, porque uma hora na vida vai aparecer essas fases aí da doença crônica, que você possa ter um diagnóstico precoce. Enfim, infelizmente tem. Agora, doutora, o que a gente encontra aí no mercado, até para ajudar essas pessoas, são muitas outras opções de farinhas, né? Para poder fazer um pão diferente, um bolo diferente. Será que você pode mostrar aqui para a gente algumas dessas opções? E elas também são nutritivas, né? Muito! Vamos começar com essa daqui. A farinha de amêndoa pode ser um ótimo substituto aí para o trigo? Olha, todas as opções aqui são sem glúten. A farinha de amêndoa é rica em nutrientes, ela é rica em óleos bons, colesterol bons, e também é rica em proteína vegetal. É um excelente alimento para você trocar o trigo ou outras opções que contêm o glúten para fazer alguma receita. Legal! E o polvilho? A gente pode usar também? Abusar? Usar e abusar? A gente não pode abusar de nada. Mas usar pode sim. Pode o polvilho. Ele tem também essa questão nutricional? Ele é mais pobre um pouquinho? Ele é bem mais pobre comparando com a amêndoa. Aí tem uma discrepância muito grande. A amêndoa é muito rica em nutrientes e o polvilho já é mais pobre. Já é mais pobre. E a tapioca, doutora? O pessoal usa bastante. Até quem está na modinha de tirar glúten, né? Acaba usando bastante a tapioca também. Sim, comparando as pessoas que não têm problema com glúten. Vamos falar um pouquinho sobre algumas trocas erradas para quem não tem problema com glúten. Para quem não é celíaco. Acaba sendo mais calórico que um pãozinho comum. Com trigo. Dependendo da quantidade que você vai fazer o disquinho de tapioca. Mas para o celíaco a necessidade é fazer a troca. É uma das opções. Então a tapioca, ela vem da macaxeira, aipim, cada região do nosso país é o nome. E é um excelente alimento, rico em fibras, nutrientes. E super válido e fácil de manipular. Fácil de encontrar também, né? De encontrar, de manipular. É rápido. Não demanda muito tempo. Dependendo da... Se for um disquinho de tapioca. Se for um bolinho... Na frigideira mesmo ali já dá para resolver o problema. E é gostoso, né? É. Agora aqui vamos nessa parte de baixo já a farinha de milho. Excelente. Uma boa opção também. Uma boa opção. A farinha de milho. Arroz também não contém glúten. Hoje em dia nos mercados tem muito macarrão feito com a farinha de arroz sem glúten. E eu fiquei muito feliz, há umas semanas atrás, que eu fui ao supermercado e encontrei um macarrão que era a massa, arroz e feijão preto. Olha! Que também é sem glúten. Eu achei o máximo. Bem rico em nutrientes. É uma excelente opção para a troca também aí dos selicos. E o sabor não altera. Ah! Dá para ter o prazer de comer. Porque eu acho que o pessoal deve sentir essa falta, né? Sente. É, então aqui a gente está trazendo algumas opções que talvez possa ajudar aí no preparo de algum alimento. Um pãozinho. Ajudar, facilitar e levar o sabor para a dieta. Sabor e saúde, né? Porque todo mundo merece, né? Sim. E o último aqui que a gente trouxe para representar é o fubá. Fubá, que é a parente da farinha de milho. Maravilhoso também. São ótimos itens aqui para fazer as alterações em preparos, na rotina, no dia a dia e não prejudicar a epitelio intestinal do celíaco. Legal. Olha, com tudo que a gente viu aqui, doutora, a única forma mesmo de tratar o celíaco seria retirar o glúten da dieta? Essa é a única forma? Doença celíaca é uma doença crônica. Se você não tratar a raiz, que é o nutriente que ataca o sistema imune, não tem como curar. Então, sim, a única forma é excluindo o glúten para o paciente celíaco. Excluindo de vários graus. Tem os pacientes que são mais sensíveis e hipersensíveis, que é a condição de contaminação cruzada. Por exemplo, você é casado, seu marido ele é celíaco, você não. Mas você quer comer um pãozinho, você não pode utilizar o mesmo ambiente, os mesmos utensílios que seu marido celíaco vai usar. A família tem que ter todo o cuidado, tem que abraçar para não haver a contaminação cruzada. Então, tem que tirar, não só do paciente e das pessoas que convivem com ele. E o que eu estou percebendo aqui que é diferente, por exemplo, uma pessoa intolerante à lactose, ela toma ali um remedinho e até come, né? Coisas com leite e tal, parece que dá uma amenizada. Nesse caso, não tem remedinho, não tem segredo não, é exclusão mesmo. Vou explicar então a diferença dos dois. A lactose não é uma doença autoimune, ela não ataca o sistema imunológico. Ela é uma condição de diminuição de enzimas da lactase que faz a digestão da lactose. Então, não tem a ver diretamente, não tem nada a ver com o sistema imune. Já a condição do celíaco é automaticamente com o sistema imune. Aí é o corpo atingindo contra ele mesmo por conta daquele nutriente que entrou. Então, ele vai entender que é um patógeno, uma doença e o sistema imune vai atacar. Com isso, atrapalha toda a condição do corpo, tirando o epitélio, machucando o epitélio intestinal, criando uma formação ali de inflamação e tendo todas as condições que a gente já falou sobre a condição clínica do paciente celíaco. Legal. Gente, a gente está observando aqui que não é o fim do mundo, né? A gente tem várias opções aqui, mostramos, inclusive, essas opções para você adaptar aí na sua rotina, no seu cardápio, também o consumo de oleaginosas, as frutas, as verduras, né? A gente tem outras opções bem saborosas também, dá para a gente fazer essas adaptações. E o legal, doutora, é que se a pessoa cuidar, ela consegue se isentar desses sintomas? Ela consegue ter qualidade de vida depois? Com certeza. Se ela cuidar. Ai, gente, está vendo? Olha aí, uma boa notícia. Então, assim, não vai sempre ter essas lesões, essa prisão de ventre, a diarreia, né? A gente viu ali tanta coisa que causa desconforto. Então, se você tiver algum desses desconfortos, tem que procurar o que? Uma nutricionista, um gastro? Gastro-enterologista, que é a clínica médica para fazer o diagnóstico, solicitação dos exames, biópsia e fechar o diagnóstico junto com a condição que o paciente vai estar relatando na anamnese com o médico. E o atendimento nutricional, que é o profissional para fazer a dieta, ajustar todas as orientações da rotina, do dia a dia, da família e a dieta do paciente excluindo o glúten. Há várias orientações sobre o glúten, porque infelizmente tem outros itens que carregam o glúten e você mal pode imaginar quais sejam. Então, o nutricionista é um profissional junto com o gastroenterologista para fazer essa melhora na qualidade de vida do paciente. E é super possível. E como a doutora comentou aqui, gente, que ela encontrou esse macarrão com base de arroz e feijão, né? Hoje no mercado a gente tem várias opções para poder ajudar essas pessoas, tem padarias também especializadas, tem várias opções aí no mercado que ajudam você que está enfrentando essa dificuldade, até comer uma coisa diferente, né? Que às vezes a pessoa quer, até mais um pouco de sabor aí na vida. Então, não se desespere. A gente tem solução aqui para tudo, né? Graças a Deus, tem os médicos que estudam, que podem nos ajudar e tem essa vasta opção, opções de farinhas, legumes, frutas que o nosso criador criou para ajudar na nossa saúde também, né doutora? Amém, graças a Deus. Olha, doutora, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Vou até contar aqui um segredo. A doutora, ela é dessas parceiras, sabe que ela dá um jeitinho lá na agenda dela para ajudar a gente aqui, para participar, trazer informação. A gente fica muito feliz quando você está aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação. E se o pessoal de casa, que gosta dessa Nutri, cheio de conhecimento, linda, maravilhosa, por dentro e por fora, eu quero deixar aqui o Instagram dela, que é arroba Nutri Amanda Machado. Lá tem várias opções também, opções não, dicas, né? De alimentação, de cuidados com a saúde e ela também está sempre respondendo aí as caixinhas de perguntas do pessoal de casa. Eu adoro, pode mandar perguntas, pode mandar inbox também, direct lá, que eu respondo com certeza. Que legal, muito obrigada mais uma vez. Olha só, gente, no próximo bloco vai ter claramente, o doutor Sazer vai falar sobre jogos eletrônicos. Quando esse hobby se torna um vício? E ainda hoje a gente vai aprender aqui a fazer um bolo gelado de abacaxi e coco e detalhes, sem glúten. Olha só, fique atento a essa receita da Chef Elete. A gente volta já já.